Boa tarde, estamos de volta com a nossa quinta científica cultural, e essa é a, já é a 48ª edição, né? Isso é muito legal, né? Tá certo, pessoal? Então, nós estamos aqui nesse tempo da pandemia, tocando o barco pra frente, é um evento do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Sejam todos bem-vindos! E como de costume, vamos lá, né? Vamos falar já da 49ª, né? 49ª, deixa eu copiar aqui pra mostrar pra vocês, olha que tema legal, né? 49ª QCC, dia 5 de novembro, estamos chegando no final do ano, hein? Então, seria o universo igual em todo lugar? Boa pergunta, né? Então, o Carlos Bengali, ele é um pós-doc do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, vai responder essa questão bastante interessante, né? Então, seria o universo igual em todo lugar, né? Carlos Bengali vai estar aqui resolvendo essa parada na 49ª QCC. E lembrando a vocês que esse é um canal, né? De uma instituição pública, que precisa do seu apoio pra ele se tornar cada vez mais, eu diria, conhecido na internet. E como é que é o seu apoio? Duas maneiras. A primeira, você mandando o link. Quando chegar uma palestra, manda o link pro seu amigo, né? Já é uma boa. E a segunda, é você se inscrevendo. Isso é fundamental, porque quanto mais pessoas escritas, mais visível, nos tornamos na internet. Então, tá aí o lugarzinho, inscreva-se e também acione o sininho pra você ficar recebendo toda a nova palestra que apareça, né? Você vai receber... Opa, chegou uma nova palestra, chegou um novo evento, tá bom? Então, fica conosco. E agora, vou chamar pra colocar aqui na tela a nossa convidada de hoje, é a professora Ellen, né? Ellen Cori. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Muito honrada. Nós é que agradecemos você ter aceito o convite, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho onde Ellen, antes da gente iniciar a palestra. Então, Ellen Jamil Cori, ela possui bacharelado e também licenciatura na PUC de São Paulo. E fez o mestrado e o doutorado também na PUC, né? De São Paulo. Atualmente, é professora titulada do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolve pesquisas e ensina e atividades de inscrição na área de dosimetria e instrumentação nuclear, com ênfase em aplicações médicas das aviações ionizantes, metodologia das aviações ionizantes, setores semicondutores e dosimetria luminescente. coordena atualmente o laboratório de metodologia das redações ionizantes, lá da PUC de Energia Nuclear. Ela foi diretora de pesquisa da UFPE e presidente da Associação Brasileira de Proteção Radiológica nos períodos de 99 e 2000. E também em 2004 e 2006, foi coordenadora do Programa de Tecnologia Energéticas e Nucleares da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, é presidente do ISSDO, International Society of Solid State of Imagery, até 2022. Tem diversos trabalhos publicados, estudantes, mestrados, autoridades, orientados. Recebeu da Comissão Nacional de Energia Nuclear a medalha Carneiro Felipe, distinção concedida a personalidade que se destaca na pesquisa na área de energia nuclear. Homenageada como sócio benemérito pela Sociedade Pernambucana de Radiologia de 2019. Nós temos aqui uma sumidade nos assuntos relativos a radiações ionizantes. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, Helen, por aceitar o nosso convite. Agora vamos partilhar a sua tela. Colocar aqui a tela de Helen. Inicialmente, eu quero agradecer muito. Isso é uma honra muito grande para mim e é uma oportunidade... O Helen, coloque, só um instantinho, coloque, tem que ocultar aí e coloque em tela cheia, por favor. Tá, vou colocar aqui, um minuto só. A tecnologia aqui atrapalha às vezes. E ocultar... Pronto, e aí? É, satélite, isso. Pronto, estou presa. Ocultar. Seja à vontade, Helen. Joia, obrigada, Marcelo. Eu estava dizendo que é uma honra para mim estar aqui participando dessa atividade. Eu soube dela através da Ana Maia, que é uma grande amiga, foi também nossa estudante. E quero lhe parabenizar por essa quinta-feira científica, que é uma forma de incentivar o pessoal. E hoje vou falar um pouco do Museu de Ciências Nucleares, que é do Departamento de Energia Nuclear, que eu coordeno. Pergunto agora, o fato de eu ocultar já está aparecendo para vocês a imagem, correto? Sim, está tudo ok. Tudo beleza. Bom, pessoal, quando a gente decidiu essa palestra, a gente ficou pensando em vários temas. Alguns muito técnicos, muito aprofundados, mas não era o espírito. O espírito era divulgar um pouco e trabalhar um pouco com a motivação do que é a energia nuclear e aonde ela está presente, que pouca gente conhece. E esse é o objetivo do Museu de Ciências Nucleares. Então, a gente colocou o tema como o museu, uma ferramenta de apoio ao ensino de ciências. Na verdade, o museu é um espaço científico-cultural que foi criado em 2010 e com o objetivo de contribuir para a difusão das ciências nucleares junto à sociedade e apoiar os estudantes e os professores do ensino fundamental e ensino médio. A gente sabe que muita gente só pensa na área nuclear com medo, com a bomba, com mortes, e desconhece que ela está no dia a dia da gente, como vocês vão ver. Então, criamos esse espaço para que as pessoas pudessem vir visitar e, ao visitar o museu, encontrar algumas aplicações da energia nuclear que eu vou mostrar hoje para vocês aqui. Ele foi concebido para estimular a curiosidade sobre a área nuclear, servir como uma ponte de aprendizagem formal, preencher a grande lacuna pedagógica identificada no ensino de segundo grau. A gente sabe que faz parte do ensino de segundo grau, radioatividade, entra no vestibular, mas muitas vezes os professores não têm conhecimento até para passar para os estudantes, e é um museu que é pioneiro no país. Na verdade, um museu com o tema de energia nuclear só tem esse museu, que é aqui em Recife, que fica no Departamento de Energia Nuclear. É bom lembrar, gente, que os museus de ciências no mundo estão ocupando um lugar relevante na sociedade, porque eles não atendem apenas aos estudantes, mas atendem a turistas, pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos científicos. Talvez a nossa cultura brasileira ainda não esteja valorizando tanto os museus de ciências, mas em outros países esses museus têm um status, têm um padrão, e os turistas vão visitar para poder aprender um pouco mais da área de ciências. No caso do nosso museu, a gente recebe visitantes, a maioria estudantes, são escolas que, em geral, agendam para trazer seus alunos, escolas de diferentes idades, então nós temos que ter uma linguagem para crianças como essas que vocês estão vendo aqui, de uma forma mais lúdica, para estudantes do nível fundamental, como também para estudantes de universidade. Ou fazemos trabalho também com o público em geral, porque o nosso interesse é que a população como um todo conheça o que é a área nuclear e quais são essas aplicações. O museu tem uma parte externa, que é o jardim. Essa é a vista do jardim. No jardim, nós colocamos bonecos representando Marie Curie, Becquerel, Einstein. Pintamos as paredes com informações do átomo, da descoberta do átomo, e é um espaço exatamente para que as pessoas venham, tirem fotos, e que se sintam muito à vontade e que possam se interessar para conhecer a parte interna. Na parte interna, nós já temos vários temas. Entre esses temas, eu vou mostrando para vocês um pouco, vou fazer uma visita virtual com vocês. e, nesses temas, a gente procurou colocar onde a energia nuclear é mais utilizada. Obviamente, a primeira dela é geração de eletricidade. Todo mundo fala num reator para gerar eletricidade. Então, nós temos a primeira parte sobre reator. Vocês estão vendo nesses dois em vidro, um desses é uma maquete de um reator e esse é uma maquete do elemento combustível. E aqui atrás é o desenho de como funciona, que eu vou mostrar para vocês, e que é interativo. As pessoas vão apertando os botões e vão vendo as luzes acendendo para poder ver como funciona. Então, para explicar como é produzida a energia elétrica a partir de um reator nuclear, temos que lembrar que a base está no processo de fissão. E o que é a fissão? A fissão é um núcleo que está muito pesado, é um núcleo de urânio. E esse núcleo de urânio, quando incide um nêutron nele, ele se rompe dividindo em dois, ele se fissiona, ele se divide em dois. Mas nessa divisão, ele libera novos nêutrons e libera uma energia muito alta. E esses novos nêutrons vão encontrar outros átomos de urânio e vão produzindo a fissão. Então, essa energia liberada, ela vai produzir calor. Então, o princípio é esse, que eu tenho uma reação de fissão que vai me produzir essa energia e essa energia vai gerar o calor. Então, se o meu elemento de combustível, que é esse aqui, está dentro de um vaso fechado, mas circula a água ao seu redor, esse calor vai sendo transferido para essa água, que vai transferindo o calor para o secundário, que vai virando na forma de vapor, e esse vapor gira a turbina, produzindo a energia elétrica. Veja que não há vazamento de radiação, é tudo fechado, porque depois esse vapor condensa, volta a ser água e volta tudo para o sistema. Se você olhar esse mecanismo, você poderia comparar a produção de energia elétrica por reação nuclear, muito similar à produção da termoelétrica. Só que na termoelétrica, o que nós temos? Nós aquecemos a água para virar vapor, mas esse aquecimento é feito utilizando carvão, jogando no meio ambiente poluentes. Aqui não há poluição, a energia nuclear é uma energia totalmente limpa. Então, nós utilizamos um fenômeno natural, que é a fissão, que ocorre, que libera energia térmica, calor, e esse calor, então, é que vai aquecer a água, vai virar vapor e vai girar a turbina. Esses elementos combustíveis, você vê aqui, olha, essas são as pastilhas de urânio, de óxido de urânio, que são colocadas dentro desses bastões, e aqui você tem, então, a vareta de combustível. Essa é a vareta desmontada, e a vareta de combustível tem 256 varetas. Cada pastilha dessas, gente, ela consegue produzir uma energia equivalente a 10 barris de petróleo. Então, a energia produzida é muito alta, e essa energia produzida consegue alimentar fábricas, alimentar uma série de instalações. Então, é importante que vocês tenham em mente que a energia nuclear, a produção de energia nuclear, a produção de energia elétrica utilizando nuclear, é uma técnica limpa, ela não polui o ambiente. Então, essa é uma grande vantagem. Outra aplicação da área nuclear é na área médica. Veja, na área médica, eu vou destacar basicamente a medicina nuclear. Vocês sabem que na área médica, eu posso usar as fontes radioativas, tanto para tratamento quanto para o diagnóstico. Eu acho que talvez, me passou pela cabeça agora, será que vocês sabem quando a gente fala que o núcleo é radioativo, por que ele é radioativo? Eu vou dar uma chamada que eu acho que é interessante. Por que a gente chama que o núcleo é radioativo? Porque é um núcleo instável. A gente sabe que os núcleos, eles têm prótons e nêutrons no seu interior. E o que faz com que esses prótons e nêutrons permaneçam dentro do núcleo é a força nuclear. Porque imagine um núcleo que tem uma dimensão muito pequena, como, por exemplo, o núcleo de urânio, ele tem 92 prótons, 92 cargas positivas. Ora, a carga positiva se repele. Como é que o núcleo vai permanecer com aquela carga? Ele só permanece porque dentro do núcleo existe uma força, que é a força nuclear, que é sempre atrativa. Essa força é muito maior do que a força de repulsão. Então, na verdade, dentro do núcleo nós temos a força nuclear, que é sempre atrativa. e ela é igual entre o núcleo, perdão, entre o próton e entre o nêutron. Entre o próton e o próton. Entre nêutron e nêutron. Outra característica interessante dessa força é que ela só existe dentro do núcleo. Fora do núcleo, ela é zero. Dentro do núcleo, ela tem um valor constante. Até agora, gente, essa é a única força que a gente conhece que não varia com o inverso do quadrado da distância, porque a força elétrica varia com o inverso do quadrado da distância, a gravitacional, mas a força nuclear, não. Ela é constante dentro do núcleo e fora do núcleo é zero. Então, o que acontece quando um núcleo, por exemplo, vamos ao mais simples, o núcleo de hidrogênio, que tem um próton. Se nós jogamos dentro dele um nêutron, começa a força nuclear atuar entre os dois. Mas se nós jogamos mais um nêutron, ele começa a ficar instável. E essa instabilidade faz com que ele tente retornar ao estado de energia mais estável. E, para isso, ele libera ou partículas, ou libera radiação eletromagnética. Então, quando a gente diz que o núcleo é radioativo, é porque esse núcleo tem ou excesso de prótons ou excesso de nêutrons, fazendo com que ele seja instável. E ele vai liberar partículas. Ele pode liberar dois prótons, dois nêutrons, que é uma partícula alfa. Ele pode liberar só radiação gama, que é radiação eletromagnética, ou pode liberar uma partícula beta, que tem massa igual à massa do elétron, mas não é um elétron, porque ele vem dentro do núcleo. E de onde vem essa partícula? É um próton que se transforma num nêutron mais essa partícula, ou um nêutron que se transforma num próton mais essa outra partícula. Bom, isso só coloquei, só para mostrar para vocês, que os elementos radioativos nada mais são do que núcleos que têm uma instabilidade entre a força nuclear e a força elétrica. e o núcleo, então, ele precisa atingir o estado de mais estável. Ora, um átomo, um material, por exemplo, o iodo-131. O iodo-131 tem o mesmo número de prótons do iodo estável. Qual a diferença entre eles? É que o número de nêutrons é diferente. E o iodo-131 é radioativo. Então, ele vai emitir uma partícula, ele vai emitir uma partícula beta. Aí, o que acontece? As propriedades químicas do material, elas são dadas pelo número atômico. As propriedades físicas, pelo número de massa. Então, o iodo-131 tem o número de massa, que é o número de prótons e nêutrons, diferente do iodo estável. E aí, o que acontece? Se eu utilizo esse iodo-131 e faço com que ele circule pelo corpo humano, o corpo humano, os átomos e os órgãos, para eles, ele é o iodo, quimicamente é igual ao iodo. Então, onde o iodo é metabolizado, o iodo-131 vai ser metabolizado. E ele vai se depositar nos órgãos que metabolizam o iodo, que a gente sabe que é a tireoide. Então, o que você está percebendo? Eu posso usar esse material radioativo como um traçador. Então, a medicina nuclear faz isso. Ela utiliza materiais radioativos, injeta no paciente um radiofármaco. O que é o radiofármaco? É um produto químico, um fármaco, associado a um elemento radioativo. Essa atividade que é injetada é muito pequena, de modo que não tem nenhum risco para o paciente. O material tem uma meia-vida muito curta, ou seja, rapidamente ele decai. E depois, nós colocamos o paciente na frente de um detetor. E onde a radiação, essa radiação é emitida e é registrada no detetor, mostrando uma imagem. Então, a medicina nuclear é a única forma que temos hoje de saber como funcionam os órgãos. Quando fazemos uma radiografia, essa radiografia, ela só me mostra o órgão estanque. Por exemplo, faço a radiografia de tórax, eu vejo o pulmão, mas eu não sei se o pulmão está funcionando bem ou não. Quando eu dou um elemento radioativo, um traçador, um radiofármaco, eu consigo ver o pulmão funcionando. E se o pulmão não estiver funcionando bem, na imagem não vai aparecer a distribuição desse material dentro do pulmão uniforme. É assim, gente, que hoje em dia nós sabemos muita coisa sobre o cérebro. Aqui vocês têm umas imagens, por exemplo, de um paciente com Alzheimer. Veja que há pontos do cérebro que não captaram o material radioativo. Esse de um paciente que teve múltiplos enfates. Então, a partir das imagens, nós sabemos como o material está, ou, perdão, como o órgão está funcionando. E podemos, então, ter uma informação da funcionalidade daquele órgão e onde está o problema e aí ir com o tratamento. Então, a medicina nuclear é uma área muito espetacular que utiliza as técnicas nucleares e há aqui um campo enorme. Deveríamos fazer um webinar só sobre medicina nuclear, porque há hoje equipamentos que misturam tomografia com PET, utilizam vários tipos de radionuclídeos e que não daria dentro dessa nossa palestra. Eu estou apenas mostrando para vocês para que vocês queiram saber mais e queiram procurar mais. Outra aplicação da energia nuclear é na área da indústria. E uma das grandes aplicações é medidor de espessura. Então, é utilizado várias empresas aqui no Nordeste, no Brasil, de modo geral, utilizam, por exemplo, para medir espessura de papel, para medir espessura de alumínio. Veja, para uma empresa que fabrica aquelas folhas de alumínio que a gente tem em casa, por exemplo, se a folha ficar com uma espessura mais grossa ou uma espessura mais fina, se for espessura mais grossa, a empresa está perdendo dinheiro. Se for mais fina, o cliente está comprando material de baixa qualidade. Como é que a gente vai controlar? Vai colocar um funcionário medindo a espessura? Não. Se utiliza isso, se utiliza uma fonte radioativa, no caso, para a espessura de papel e de alumínio, usa-se uma emissor beta, porque o alcance é baixo, e coloca o detetor do outro lado. Para uma dada espessura, vai passar uma certa quantidade de radiação. Então, o detetor vai gerar um sinal. Quando a espessura fica mais grossa, passa menos radiação. O detetor vai gerar um sinal menor. Então, eletronicamente, aciona-se o alerta, que houve uma variação e o processo para. Da mesma forma, se a espessura ficar mais fina, ele também vai dar o alerta. e aí aciona e para. Então, é utilizado como controle de qualidade. Então, aqui várias empresas utilizam esse medidor, chamado medidor de espessura. Existe também uma aplicação que é para verificar como andam os danos, por exemplo, na aviação, quando o avião está parado, vai fazer a manutenção, um dos testes e verificar o desgaste. Verificar se as soldas estão bem feitas. Como aqui a espessura é grande, eu vou usar agora uma fonte gama, que é mais penetrante. E o que se faz? Se coloca o filme, a fonte e se faz a imagem. E se houver qualquer fissura, ela vai aparecer na imagem e vai mostrar que naquele ponto a solda não está boa, ou eu tenho trincas dentro do material que eu não consigo ver a olho nu. Eu, pessoalmente, fiz um trabalho com um colega aqui para as baterias Moura. Eles tinham um problema com um lote de bateria que esse lote de bateria estragava rapidamente e eles não entendiam por quê. E, aparentemente, estava tudo ok. E nós fizemos essa imagem. E o que se verificou? Que havia, na realidade, uma solda fria. Aparentemente, tinha solda em cima, mas havia uma bolha de ar embaixo. E, quando a bateria estava sendo utilizada, aquela bolha de ar produzia descargas e a bateria tinha vida útil menor. Então, a gamografia industrial é muito utilizada em aplicações na aviação, na tubulação de grandes tubos. Você vai fazer um tubo, vai enfiar métodos de profundidade. E, se ele estourar lá embaixo, você precisa garantir que as soldas estão bem feitas. Como também em indústrias de eletrônicos, para garantir a solda dos componentes. Outra aplicação também, talvez poucos saibam, que é as garrafas de cerveja, de refrigerante. Você tem isso. Você tem a garrafa numa esteira, você tem uma fonte radioativa e um detetor. E qual é a ideia? Quando o líquido atingir um certo nível, a intensidade da radiação que passa entre a fonte e o detetor muda. E aí o sistema interpreta como a garrafa encheu e a esteira anda para pegar outra garrafa. Então, todas as empresas de bebida, de cerveja, de refrigerantes, elas têm dentro do seu sistema um sistema desses. Como também para a esterilização de materiais cirúrgicos. Aqui você tem uma fonte radioativa e você tem aqui materiais para serem esterilizados. Então, todos os materiais cirúrgicos, algodão, agulhas, tudo é esterilizado por radiação. Qual é a vantagem? É que eu posso esterilizar já embalado. E com isso não há a possibilidade de que micro-organismos possam ser incorporados. E essa, por exemplo, a empresa Johnson & Johnson, ela tem seu próprio irradiador que ela esteriliza tudo antes de ser vendido. Outra coisa que eu gosto muito é a utilização da radiação para a coloração de gemas. Veja, aqui vocês têm uma pedra ametista, natural, e aqui a pedra depois de ter sido irradiada. Na verdade, a cor da pedra ela vai ocorrendo devido à radiação ambiental que existe no local que ela está, esse mineral, e à medida que os anos vão passando, ela vai recebendo radiação e vai dando essa coloração. Mas isso nós podemos acelerar. Como? Levando essa pedra para um irradiador de cobalto-60, que tem uma dose muito alta, e depois fazendo um tratamento térmico. E aí várias das semijóias vendidas na Agastem ou então vendidas para fora, elas são irradiadas. E aí você tem essa, veja que coisa linda, da rubelitas vermelhas. A sua cor, como fica um vermelho lindo, aumenta o valor agregado a esse material. Isso é de uma empresa nacional que vende esse material e, veja, depois ela vende na forma de anéis ou na forma de material, como se diz, anel, pulseiras, e assim por diante. Aqui o topaz azul, também como muda a cor aplicando a radiação. Talvez pouca gente saiba disso, mas é o uso pacífico da radiação. Ah, talvez estejam perguntando, mas ele não fica radioativo? Não, ele não fica radioativo, porque a radiação apenas interage com o material. É como nós quando vamos na praia. Se ficamos expostos ao sol, nós queimamos, mas a gente não fica brilhando igual o sol. Então é a mesma coisa, ocorre uma interação, mas não uma contaminação. Então o material não fica radioativo. Só ficaria radioativo se a radiação não fosse como a fonte de gama, de cobalto, mas como a fonte de nêutrons, porque aí o nêutron entra dentro dos átomos e vai produzir novos materiais. É possível usar o nêutron, mas nesse caso, o material depois de irradiado tem que ficar estocado durante algum tempo até que o material radioativo produzido seja, decaia, e assim eu não tenha problema nenhum para o uso desse material. Mas com radiação gama, que é só exposição, eu não tenho esse problema. Outra aplicação é na área da agricultura. Na área da agricultura tem várias coisas interessantes. eu posso usar na área da agricultura para estudar a eficiência de fertilizantes, para verificar a fixação de nitrogênio, para verificar a adubação. Então, tem o em Piracicaba, o SENA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que só faz pesquisas nesse tema. Aqui no Departamento de Energia Nuclear, nós temos grupos de pesquisa que trabalham nessa área de agricultura e na área de solos, usando técnicas nucleares. Então, alguns exemplos para vocês entenderem, por exemplo, nós queremos saber o fertilizante que estamos utilizando, ele vai para onde esse fertilizante? Então, se faz, utilizam fertilizante com traçadores radioativos e deixam a planta crescer. E depois, tomando um detetor, vamos verificar aonde esse fertilizante foi sendo depositado. Então, você tem uma forma de você saber aquele fertilizante, ele contribuiu para melhorar as folhas, contribuiu para melhorar as raízes, o fruto, e com isso você tira informações que são úteis para a produção de fertilizantes. Outra coisa muito importante é a conservação de alimentos. Vocês sabem que há períodos em que se produz muita cebola e aí o que se faz? O preço cai, a cebola é jogada no rio porque não tem onde armazenar. Há uma forma de você conservar o alimento por mais tempo, evitando as perdas por germinação ou as perdas por bactérias ou por insetos é irradiando. Essa irradiação não altera as propriedades do alimento, ela não altera as vitaminas, não altera o gosto, mas ela reduz micro-organismos, reduz pragas e permite que, num período que você tem um excesso de um dado alimento, você possa guardar pra que na entre safra possa ser utilizado. Então, aqui vocês têm exemplo, por exemplo, batata irradiada e batata não irradiada. Veja que a não irradiada cinco meses já está bem antes, já está assim e a irradiada continua nova. Idem pra cebola, dois meses depois continua igual. Essas coisas, pessoal, vocês vão ver quando vocês vierem a Recife visitar o museu, vocês veem aqui no museu e a gente, inclusive, as pessoas, se quiser, traga uma cebola, a gente irradia e traga outra que não irradia pra você acompanhar o que acontece. Então, a forma de irradiação é utilizada em vários países como uma forma de você conservar os alimentos, reduzir os preços e equilibrar nos períodos das entre safras. Em geral, o sistema de irradiação utiliza uma fonte de cobalto ou césio ou um feixe de elétrons e é uma coisa desse tipo em que você tem uma esteira, o material é colocado nessa esteira em caixotes e essa esteira vai correndo na frente da fonte radioativa. Então, ela apenas recebe a radiação, mas não fica contaminada. O Brasil tem as normas, a irradiação de alimentos é autorizada, vários países que compram mamão, frango, frutas do Brasil só compram quando é irradiado. Então, existe em São Paulo duas grandes empresas que fazem isso, uma no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e outra uma empresa privada que irradiam para exportação. Os condimentos na sua grande maioria são irradiados. Se vocês olharem aquele miojo ou alguns daqueles batatas fritas, bem pequenininho na letra está escrito utiliza salsa irradiada, cebolinha irradiada, porque a radiação de alimentos é autorizada no país e se sabe que ela não faz nenhum. E os condimentos, se não forem irradiados, a gente iria comer um monte de pragas, micro-organismos. Então, através da irradiação, há uma esterilização deles e se pode conservar mais tempo. O museu, então, gente, ele coloca assim, como funciona a energia nuclear para a produção de eletricidade, como eu posso modificar a coloração de gemas. Então, nós temos gemas irradiadas, porque aqui no departamento temos um irradiador de cobalto que a gente pode irradiar, colocamos a medicina nuclear, colocamos algumas curiosidades sobre, com um detetor, de como eu posso me proteger, colocamos algumas coisas sobre acidentes, mas também, como a gente recebe estudantes de várias idades, a gente, nos últimos anos, está começando a incluir também experimentos de física, de eletricidade, eletromagnetismo, de ótica, porque, como temos duas salas, uma sala fizemos mais para realmente aplicações nucleares e outra sala para experimentos como esse, por exemplo, em que a gente coloca que as pessoas veem a luz emitida por essa bola que tem a ver com o plasma, ou então, este que nós construímos aqui, girando, ele acende a luz e, no fundo, é o quê? Ele tem aqui um transformador, ele vai girando, vai modificando o campo magnético, vai gerando uma corrente elétrica que vai alimentando. Então, as crianças gostam, porque, com isso, a gente consegue relacionar com a disciplina que eles têm na escola e as curiosidades. A gente fez isso aqui utilizando uma radiola antiga para mostrar a condutividade de materiais. Então, aproveitamos o disco, o toca-disco, e colocamos num disco diferentes materiais, cobre, plástico, cortiça, e ligamos nos terminais uma lâmpada LED. Então, quando fecha o contato com o metal, fecha a corrente e a lâmpada acende. Quando é um isolante, não acende. E aí, a gente consegue discutir conceito de condutividade, isolamento e assim por diante. Estamos sempre abertos a novos experimentos. Muita coisa a gente produz aqui, junto com os meus alunos de pós-graduação, e a tentativa é sempre de trazer temas que possam ajudar o professor dentro da classe. Partimos também para alguma coisa digital. Então, aqui, se vocês entrarem, anotem a página do museu, museunuclear.com, vocês vão ver que temos atividades interativas. Essas são atividades em que nós desenvolvemos vários programas que possam ajudar o professor a explicar radioatividade ou então a utilizar conceitos de radioatividade para ensinar matemática e assim por diante. Aqui eu coloquei algumas coisas interessantes, por exemplo, aprenda matemática brincando. Nós fizemos para a Semana de Ciência e Tecnologia em 2017, que o tema era matemática. Então, tem aqui multiplicação, submarinos e tal. Quando a pessoa clica num deles, aparece para ele informações sobre radioatividade. Então, aqui ele vai lendo qual é a radioatividade natural, na batata, na banana, não sei o quê, e quando ele termina de ler todos, então, é que ele pode seguir adiante e aí ele vai selecionar uma das, o 1, quando vai aparecer, então, uma receita de bolo e que vai discutir multiplicação ou divisão e assim por diante. Então, antes de ele entrar nisso na matemática, quem tem um conhecimento de alguma coisa da área nuclear. Produzimos também um boletim que também está no digital e também está no papel, em que a gente coloca brincando com a energia nuclear. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente coloca palavras cruzadas, coloca, caça palavras, complete se é verdadeiro ou falso, então, um professor que acabou de dar a disciplina ou veio visitar o museu, ele pode, com seus alunos, usar isso para verificar o quanto que aprenderam e os próprios alunos se entusiasmarem. Então, o museu, como disse, gente, é um espaço que a gente faz com muito carinho para poder disseminar essas informações das aplicações da área nuclear. se vocês pararem para pensar, quando você levanta de manhã e você vai para o seu dia a dia, para a sua escola, uma série de coisas que você utiliza, elas utilizaram técnicas nucleares para garantir a qualidade, para melhorar o material e assim por diante. e que pouca gente sabe. E aí o pessoal fica contra a energia nuclear, mas está sendo contra tudo isso. Então, o nosso objetivo é que as pessoas vejam as inúmeras aplicações nucleares e lembrem que o uso maléfico depende do ser humano, porque a faca, todo dia vocês veem nos jornais, matou fulano a facadas. E eu não acredito que vocês queiram tirar a faca dentro de casa para a gente voltar a comer a mão com as mãos como se comia na Idade da Pedra. Então, o que a gente faz? A gente, a primeira coisa, ensina como usar a faca, como ter os cuidados. A mesma coisa aqui. E essa é uma imagem do museu no finalzinho da tarde. E eu quero agradecer mais uma vez esse convite. E vamos conversar, estou aberta às perguntas. Obrigado, Helen. Muito boa, excelente. tem vários comentários aqui, eu peço para a sua palestra. Que bom. Eu estou pegando aqui uma primeira pergunta, todo mundo está gostando, eu mesmo achei ótimo, eu tenho pergunta, mas vou deixar para o final. O Antony, após a irradiação, o produto natural não vai parar? Não, veja, após a irradiação, tudo depende da dose. então hoje tem pessoas que trabalham e que têm tabelas. Qual é a dose que eu devo dar para conservar feijão? Qual é a dose que eu devo dar para conservar cebola? Então, se você der aquela dose, ela é super importante. Por exemplo, a cebola não brote. Esse barulho é daqui, por acaso, não, né? Não, é um papagaio aqui do lado. Tudo bem. Então, as doses, você dando os valores corretos, o produto não estraga, não perde as vitaminas e, no caso da cebola, não irá brotar. Então, você consegue conservar ela como se ela tivesse acabado de ser coletada. Cebola, batata. Agora, pessoal, uma coisa importante, a radiação não melhora a qualidade. Se você pegar uma cebola podre e irradiar, você vai conservar ela podre. Ela não vai apadrecer mais, mas ela conserva podre, ok? Então, e também não é todo o material que você pode irradiar. Existem algumas frutas que não dá para irradiar porque elas estragariam, ok? Eu estou perguntando o seguinte, existe a possibilidade de se realizar uma visita virtual às instalações do museu? Você já tem isso disponível no site? Olá, Orlando, ainda não está disponível, mas com essa pandemia a gente está começando a pensar sobre isso. Mas eu não quero fazer uma coisa assim, estática. Então, eu estou vendo com o pessoal que trabalha com informática, se a gente faz uma coisa bonita, como vários museus liberaram de você entrar, visitar, a gente faz uma coisa de nível, para que as pessoas queiram também vir para o museu. Porque um dos meus receios é que vejam virtualmente e não queiram vir visitar. E eu quero que as pessoas venham também, não é? Ou seja, seja um atrativo, não é? Isso. Seja uma peça. Exatamente, exatamente. Ele pergunta o seguinte, Helen, você não acha que no Brasil será necessário educar a classe política para que ela entenda a importância da política nuclear e aprovem soluções energéticas para o Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Eu senti isso no final do ano passado, começo desse, antes da pandemia, porque acho que vocês sabem que há um projeto de se colocar uma central nuclear aqui no interior de Pernambuco, esqueci o nome da cidade. E aí começou uma rebelião, alguns políticos mal informados começaram a não querer. quando a gente está demonstrando que seria a forma de trazer o desenvolvimento para essa região do sertão que não tem nada. Bom, eu posso dar meu depoimento pessoal. A gente foi à Câmara, demos palestras, vários políticos entenderam e estão apoiando, mas vários outros, Marcelo, o que acontece é uma questão ideológica. Eu sou do contra porque eu sou esquerda ou porque eu sou direita, não há o interesse em aprender. Há o interesse mais político do que outra coisa. E aí eu vi que a coisa não é fácil, ela não é uma coisa fácil. Você tem que continuar martelando, martelando, até que o pessoal possa abrir um pouco a cabeça, mas com certeza precisamos sim para que eles possam não perder oportunidades. Opa, professor, obrigado pela excelente palestra. Minha dúvida é, além do medo da população, existe algum problema na produção de energia por usinas nucleares? Como que, o que fazer com os rejeitos gerados? Elie, perdemos o seu áudio. Está ouvindo agora? Sim. Está ouvindo agora? Estamos. Estamos. Baixinho, mas estamos. Tá, Vitor, essa é a coisa mais importante, porque todo mundo fala dos rejeitos, mas quando o, como se chama, o elemento combustível ele fica exaurido, ele é guardado dentro da piscina, dentro do próprio, da própria usina. E hoje já existem grupos que estão trabalhando nessa coisa de rejeito. A área nuclear, ela já está com soluções para tudo isso. Eu queria fazer uma chamada para vocês pensarem, o pessoal fala muito em energia solar, que eu acho ótima. Eu acho que nós temos que ter uma matriz energética diversificada, mas a energia solar não consegue reproduzir uma potência que possa, por exemplo, fazer uma siderúrgica caminhar, porque não tem essa potência. A outra coisa, para eu reproduzir energia solar, eu preciso utilizar os dispositivos semicondutores. E para isso, eu preciso de materiais que estão em concentração muito baixa na natureza. Mas o pior, o que fazer depois de três anos de uso daqueles painéis solares? Onde que eu coloco esse rejeito? Como eu faço com esse rejeito? Nunca ninguém discute isso, porque parece que é energia limpa, mas não é. Todos têm os dois lados. Então, na energia solar, o que eu faço são aqueles painéis enormes que não servem mais. Como é que eu me descarto desse material? Então, o que eu posso dizer é que na área nuclear, nós temos normas, temos gente trabalhando e há todo um controle dos rejeitos. O que, na verdade, existe é uma vontade de que as pessoas não queiram a energia nuclear não pelas aplicações delas, mas pelo seu poder bélico. E isso começou depois de Hiroshima na Kazaki. Os países que dominam a tecnologia não querem que os outros dominem. Para quê? Para que eu sempre posso lhe ameaçar como uma bomba. É um fator mais político-econômico do que real. Ok. A minha pergunta é o seguinte. Essas semi-preciosas que você falou, que vocês conseguem mudar de cor, eu imagino que elas têm muito silício e oxigênio. Óxido de silício e alguns metais, eu diria. A minha pergunta é assim, e o vidro? Se eu pegar o vidro, minha janela e irradiar, eu vou ter uma janela corrigida aí? Vai ter uma janela escura. Eu irradio copos. Aí o copo branco ele fica acinzentado ou dependendo do tipo do copo da composição dele, pode ficar meio amarelado, mas ela vai ficar escura. Agora, é interessante, Marcelo, que se eu aquecer, ele emite luz. Então, essa mesma propriedade nós usamos como dosímetro, como medidor de irradiação. Então, temos vários propriedades que a gente irradia, ele tem uma mudança e quando eu aqueço, ele emite luz e a intensidade de luz eu associo com a quantidade da dose. Proporcional à dose, né? É a termoluminescência. Exatamente, a termoluminescência. Então, tem gente estudante que tem casos de acidentes, por exemplo, um acidente que acontecer, medir através do vidro do celular, a dose que a pessoa tomou. Muito interessante. Bom, vamos ver mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, é o Antônio. Ah, tem muita mensagem, tem até o pessoal da Itália mandando mensagem para vocês, mensagem também em espanhol. Depois você dá uma olhada aqui no chat, está movimentado aqui, viu? É o Cristiano, o Francesco, e tem o Cristiano também aqui, Leonardo, né? Gutierre, está mandando os parabéns. Legal, obrigado, legal. O Antônio, esse Antônio Isaac, seria possível melhorar a utilização da radiação na física médica ou do jeito como hoje ela é utilizada já chegou a um patamar e é atuável? Não, estamos sempre melhorando, Antônio. eu não falei, por exemplo, da radioterapia, a gente usa para tratar tumores, hoje a radioterapia tem, utiliza campos pequenos para você tratar a área onde está o tumor, reduzindo a radiação nas células não tumorais, coisas que há 20 anos atrás a gente irradiava uma área maior, obviamente o paciente tinha mais consequências, a própria medicina nuclear hoje com o PET, que a gente usa o material como flúor e a gente associa com tomografia, então eu consigo ver melhor a imagem, ainda há muito para melhorar, com certeza ainda há muito para melhorar, cada dia a tecnologia está repetindo mais. O Diego Evarista diz assim, parabéns, excelente palestra, o Brasil tem tecnologias suficientes para lidar com o possível acidente nuclear? Eu pessoalmente diria que sim, nós temos excelentes profissionais, muito bem preparados, essa área nuclear, nós temos normas internacionais, a Agência Internacional de Energia Atômica faz fiscalizações, agora, o que nós não temos no país, e talvez isso seja um problema também de políticos e tudo mais, é a continuidade e o suporte, às vezes você tem profissionais que vão para a Europa, se preparam, quando volta aqui não tem emprego, a bolsa foi cortada, aí o cara muda para outra área e você vai perdendo profissionais altamente qualificados, o que nós precisamos é mais investimento para manter o pessoal qualificado, trabalhando, mas temos todas as condições, as normas de profissão biológica, as leis, elas estão a nível internacional. Muito bom. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, todo mundo, muita gente aqui, excelente palestra, e eu também digo, excelente palestra, muito boa mesmo, e pelo menos, por essa palestra, a Ana Maia, a gente já visitou, eu acho muito bom, eu fiquei com gosto para conhecer o museu. Vou ter o maior prazer, quando acabar essa pandemia, que vocês venham para aqui. Com certeza, vamos aparecer. E a gente vai aqui passando o convite para a 49ª QCC, dia 5 de novembro, seria o universo igual em todo lugar. Então, o Carlos Bengali, que é um postdoc no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, é que vai dar essa palestra e você está convidado. E aguarde, vocês que deram o pedido de certificado, já já, né, o pessoal aqui é rápido, já já vai estar entregando para vocês via e-mail. São os certificados mais rápidos que eu conheço em todo o universo. É extremamente rápido. Olha, o pessoal já emitiu esse certificado, você acredita, em 5 minutos, termina aqui, o pessoal já vai recebendo. E tecnologia, tecnologia nossa, viu, tecnologia desenvolvida no Departamento de Física. Muito bom mesmo. Muito bom. Valeu, gente. Mais uma vez, muito obrigada. E até uma próxima. E quem sabe venham a ouvir. Até. Sim, com certeza. Um grande abração e muito obrigado. Obrigado. Tchau.